Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje, gente, eu vim trazer aqui uma campanha e pedir a ajuda de vocês para que a gente venha fazer com que essa campanha, ela seja uma campanha de sucesso, né? E que a gente possa abençoar várias criancinhas que não tem condição de ter um brinquedo novo ou um brinquedo usado, né? E a gente trouxe aqui essa campanha que foi a Água Ilha Bela que lançou essa campanha e eles pediram para mim fazer essa divulgação, né? Para vocês, para pedir que você que tem brinquedos usados, que você não usa mais ou que está lá encaixotado, seu filho já passou da época de brincar com esse brinquedo, que você possa estar doando ele, tá? Olha, doem um brinquedo e façam uma criança feliz. Campanha de arrecadação de brinquedos para o dia das crianças. Doe aqui. Então, essa plaquinha vai ficar aqui no comércio. Para a pessoa doar aqui, eu vou colar na parede, tá? Ó, coleta até o dia 6 do 10 de 2017. Então, aqui ó, quem fez foi a Água Ilha Bela. Então, até o dia 6 do 10 de 2017 nós estaremos recebendo a doação de brinquedos usados, tá? Mas, se você sentir no seu coração de dar um brinquedo novo, você poder ajudar, você pode estar divulgando. Eu vou estar recebendo esses brinquedos aqui. Se você morar perto da Água Ilha Bela, você pode também estar levando lá. Assim como você pode enviar pelos correios aqui. Eu vou divulgar o meu endereço para vocês. É por uma boa causa, né? E nós vamos... Tenho certeza que a gente vai conseguir muitos brinquedos para ajudar essas crianças. Para a gente doar para essas crianças que não podem, tá? Ter um brinquedo novo. Eu vou dar primeiro o endereço da Água Ilha Bela. Bem aqui nesse copo tem, que eles me deram, ó. A matriz fica em São José de Ribomar. E as filiais ficam no governador Edson Lobão, Bela Vista do Maranhão, tá? Então, aqui não tem o endereço da Água Ilha Bela, mas aqui em um rótulo deve ter. Vou tirar esse rótulo e depois eu coloco lá de novo, tá? Bem aqui tem, ó... Rua Bom Jesus, São José de Ribomar. O bairro é São José de Ribomar, na Rua Bom Jesus, número 100. Aí tem o CEP 65-110-000. Aí tem o fone 98-32-64-30-67, tá? Então, aqui é o endereço da Água Ilha Bela, tá bom? Lá no São José de Ribomar, tá? Na Rua Bom Jesus, número 100. Eu vou colocar o endereço da Água Ilha Bela aqui embaixo para vocês. E também vou divulgar o número do Marcelo para vocês aqui, tá? O Marcelo apareceu no último vídeo comigo aqui, ele pediu... Ele deu autorização para eu passar o número para vocês aqui. O endereço daqui, gente, se vocês quiserem mandar os brinquedos para cá, para o comércio onde eu trabalho, tá? Se vocês quiserem mandar pelo correio, ou vocês quiserem vir aqui deixar esses brinquedos para mim estar repassando para a fonte, eu vou passar meu endereço agora para vocês, tá bom? Então, olha, o meu endereço é Rua Antônio Pinheiro, tá? Número 30, bairro João de Deus, Vila Conceição. Por que que vocês têm que botar... Não. Vila... Bairro... Bairro Vila Conceição, João de Deus, tá? Por que que vocês têm que botar João de Deus? Porque aqui em São Luís tem 3 Vila Conceição. Mas eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, bem explicado para vocês. Rua Antônio Pinheiro, número 30, Vila Conceição, João de Deus. O CEP daqui é 6505-7723. Eu vou deixar especificado aqui para vocês mandarem esses brinquedos. Se vocês quiserem mandar cartinha para mim, falando aqui do meu trabalho, vocês podem mandar junto. O que vocês quiserem já está meu endereço aqui para vocês. Eu queria dar uma caixa postal, mas eu ainda não tenho, tá bom? Para vocês enviarem. E o telefone, eu não vou... Eu telefone, eu vou pegar aqui o telefone do Marcelo e o meu telefone, tá bom? Só um momento. Então, eu peguei o número do Marcelo aqui, é 98820-9815. Se ele tiver outro contato, tá? Porque o celular que está o contato que ele me passou, esse que eu estou filmando, eu mostro para vocês. E o meu telefone? Deixa eu ver aqui que nem eu sei. Tá aí. Lauriane. Deixa eu me procurar aqui, gente. Era para me ter pegado antes, eu não tinha ideia de passar o telefone para vocês. E informando, eu estou sem o WhatsApp por uma boa causa. Para mim poder gravar vídeos para vocês. Tá, gente? Porque se eu não, se eu, o WhatsApp, muita gente me manda coisa para o meu número de WhatsApp, gente. Então, vocês imaginam o tanto de foto, de vídeos que vem, né? Então, consome minha memória. E é muito chato porque as coisas do WhatsApp ficam guardadas no celular, na memória do celular. E eu fico impossibilitada de editar os vídeos para vocês. Então, é por uma boa causa que eu tirei o WhatsApp, tá? Olha, o meu número é 987-69-102-18. 87-69-5218. E aí, vocês podem estar me ligando. Mas o certo é só mandar mesmo pelo endereço que eu vou passar aqui. E vocês mandam a correspondência. Se vocês gostaram do vídeo, clique muito em gostei. E não se esqueça de compartilhar. Porque é uma causa muito boa, tá? Ajudar essas crianças. E se eu puder e tiver tempo, eu mostro os brinquedos que eu arrecardar aqui para vocês. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tá, gente? Compartilhe para que muitas pessoas venham ajudar. E a gente venha conseguir arrecardar esses brinquedos.